Este problema é semelhante ao anterior, os mesmos valores, no entanto, aqui nós mudamos o circuito de série para um circuito paralelo. Rigorosamente, a gente não precisa seguir todos os passos de resolução que eu mostrei anteriormente para resolver esta questão, ela sai mais rápido. No entanto, faremos isso apenas para fixar os conceitos. Primeiro, vamos calcular a capacitância total, mesmo sabendo, eu sabendo, professor, que isso não é necessário neste caso. Toda vez que você tiver um circuito paralelo, envolvendo capacitores, a capacitância total é igual à soma das capacitâncias. Então, vai ser igual a C₁ somado com C₂. E aí, C₁ é igual a 3, C₂ é igual a 5, portanto, a capacitância total vai ser igual a 8 µF. A segunda etapa seria calcular a carga total. A carga total sempre vai ser igual a capacitância total multiplicada pela diferença de potencial total. Então, neste caso, a carga total vai ser igual a 8 µF vezes a diferença de potencial total, que é igual a 52. Então, nós teremos 52 volts. Então, nós teremos que a carga total vai ser igual a 8 vezes 52, que vai dar igual a 416 µC. µF vezes V da C₁, então, µC eu mantive aqui. A terceira etapa, vamos observar que, se estiverem em série, terão a mesma carga. Se estiverem em paralelo, vão ter a mesma DDP. Neste caso aqui, eles estão em paralelo. Isso quer dizer que a DDP deste aqui, de 1, é igual a DDP de 2, que é igual a DDP da fonte. Todos terão a mesma DDP. Então, nós concluímos que a DDP de 1, V₁, é igual a V₂, que é igual a V da fonte, que é igual a 52 volts. A quarta etapa, então, consiste em lembrar que a DDP de cada capacitor pode ser calculada desta forma. No entanto, como eu já sei a DDP, eu quero calcular qual é a carga de cada capacitor. a gente conclui que a carga vai ser igual a capacitância multiplicado pela diferença de potencial. Então, podemos calcular quem vai ser a carga 1 e quem vai ser a carga 2. A carga 1 vai ser capacitância 1 vezes a diferença de potencial. A capacitância 1 é igual a 3 µF vezes a diferença de potencial, que é igual a 52 volts. Então, isso aqui vai ser igual a 3 multiplicado por 52, que vai dar igual a 156 µC. A carga 2 vai ser igual a capacitância 2 multiplicado pela diferença de potencial 2, que é igual a 5 µF vezes V, que é igual a 52 volts. Então, 5 multiplicado por 52 vai dar igual a 260 µC. Ora, você pode tirar a prova. Nós concluímos que toda vez que temos uma associação que está em paralelo, a carga total deve ser igual a soma das cargas. Ou seja, se eu somar 156 mais 260, tem que me dar a carga total, que é igual a 416 µC. Então, faça a soma aí e observe que se você soma 156 mais 260, você obtém a carga total, que é o que deve acontecer em uma associação em paralelo. Então, mostramos aqui que seja para o circuito série ou paralelo, a nossa sequência de resolução funciona e funciona muito bem. Então, problemas mais simples ou mais complicados, guarde essa sequência, porque ela vai te ajudar em muitos problemas. Então, vamos lá.